Esse senhor tem quase 70 anos de idade. Sabe por que ele tá parado aí no meio da rua? O hospital disse assim, o senhor tá de alta. E jogou o homem abandonado na rua, numa cadeira de rodas, sem ele ter pra onde ir. Ele precisava fazer exames pra uma cirurgia na coluna. Segundo ele, ele entrou no hospital, foi maltratado e jogado no meio da rua. Pessoas que moram ali é que foram ajudá-lo. Põe no cidade. A tristeza no olhar é de uma pessoa que foi abandonada por uma ambulância. Na rua, em cima de uma cadeira de rodas, com uma sonda urinária e ainda vestindo as roupas do hospital. Essa é a situação do seu Paulo Roberto, de 67 anos. Ele foi deixado na rua Abolição, no bairro Bela Vista, região central de São Paulo, às 11 da manhã. E ali ficou até às 11 da noite. Uma ambulância chegou, essa ambulância lá da Marechal Deodoro, uma unidade lá. Chegou, deixou o senhor Paulo bem em frente ao meu salão. Simplesmente eles largaram ele ali e foram embora. Com frio e fome, seu Paulo recebeu comida e agasalho dos moradores. Quando eles me soltaram aqui, qualquer pessoa que passasse por mim e vinha falar comigo, eu desacreditava na pessoa, eu digo, é alguém que vai me atacar. Eu pareci um animal. O idoso vive em São Paulo, sozinho, há 37 anos. Morava de favor em uma pensão. Lá, ele chamou o SAMU porque precisava ir até o hospital das clínicas para fazer um exame. Aí eles disseram, lá não é a nossa área, nós pudemos te levar para a volta do pronto-socorro e lá você resolve. O SAMU então levou seu Paulo para o pronto-socorro municipal doutor Álvaro Dino de Almeida, na Barra Funda, Zona Oeste da capital. Aqui ele diz que pediu uma ambulância para uma assistente social, mas não conseguiu transferência. Aí ela disse que não tinha ambulância. Daí eu perguntei para ela, mas doutor, a senhora não tem acesso? A senhora, sendo uma assistente social, a senhora tem autoridade, eu acho. Eu não estou afirmando, mas dentro do pouco que eu sei, a me encaminhar, porque eu tenho uma operação marcada, eu não posso faltar. Ela disse que não tem ambulância para fazer. A partir daí, ele disse que passou a sofrer maus tratos. Depois de duas horas de eu tomar banho, quando eles resolviam me recolher, eles me recolhiam. Quando não, eles queriam que eu tomasse banho em pé. Aí eu tentava levantar, até que um certo ponto, às vezes eu conseguia, mas eu digo, eu vou cair, eu não posso mais. Ah, velho, tu está fingindo. Eu digo, eu vou cair, eu não estou mentindo. Por favor, pedia por favor, com toda a educação. Pois eles deixaram eu cair, eu não bati com a cabeça e não morri, por sorte. Seu Paulo diz que a família dele é de outro estado. Ele já tinha os movimentos limitados por causa de um problema na coluna. Mas só agora, durante essa internação, é que precisou de cadeira de rodas. Seu Paulo recebeu a cadeira de rodas no pronto-socorro. Ele disse que a dona da pensão onde ele morava ficou impossibilitada de recebê-lo, porque não tinha condições de cuidar de um cadeirante. Ele disse ainda que quando recebeu alta, foi informado pela equipe do pronto-socorro que um conhecido dele já estaria providenciando uma vaga em outro hospital. Mas quando chegou aqui nesta rua, viu que não era bem assim. A ambulância simplesmente teria deixado o idoso aqui e ido embora. Este documento, assinado pelo auxiliar de enfermagem Edivaldo Barbosa da Silva Jr., mostra que seu Paulo teve alta no dia 14 e teria saído do pronto-socorro de ambulância, acompanhado de uma mulher identificada como Patrícia, mas foi abandonado na rua três dias depois. No início da madrugada, ele foi para um hotel, pago por um vizinho.